Eu queria convidar aqui, na ausência do primeiro secretário, peço até a gente lisa ao vereador Nivan, para convidar o vereador Fabrício, do Partido dos Trabalhadores, para a gente lisa auxiliar os trabalhos da mesa e fazer a verificação de presente do senhor vereadores. Senhor presidente, conforme o painel eletrônico, dez vereadores presentes. Muito obrigado. Nesse momento, então, haverá um número legal, passaremos para a primeira parte da sessão. Peço, então, ao meu companheiro do Partido dos Trabalhadores, o vereador Fabrício, para, por gentileza, que possa fazer a leitura do expediente. 17ª Legislatura, 2ª Reunião Ordinária de 15 de outubro de 2015, expediente. Mensagem número 031, barra 15 do excelentíssimo senhor prefeito, capiado pelo projeto de lei número 028-GP15, estimando a receita e fixando a despesa do município de Duque de Caxias para o exercício financeiro de 2016, e dando outras providências. Indicação 57... Pula o presente. Vereador, não se encontra presente. Indicação 5708, barra 2015, do excelentíssimo senhor vereador Fabrício de Souza Cordeiro, solicitando ao senhor prefeito a reforma e ampliação da ponte que liga a rua Narcisa Amália com a estrada José Lopes Cansado, localizada sobre o rio Taquara, em Barreiro, 3º distrito deste município. Indicação 5709, barra 15, da excelentíssima senhora vereadora Juliana, do táxi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a pintura de redutor de velocidade existente na rua Santo Antônio, em frente ao número 185, no bairro Vila São Luís, 1º distrito deste município. Indicação 5711, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Antônio, Marcos Fernandes de Araújo, solicitando que seja oficiado o excelentíssimo senhor presidente do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, Detro, Rio de Janeiro, para que seja criado uma linha de ônibus Centenário, Sãs Pena, saindo da Praça Sãs Pena, na Tijuca, com ponto final na Avenida Dr. Manuel Reis, passando pelo Campo do Tricolor, no bairro Centenário, 1º distrito deste município. Indicação 5713, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Barbosa Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito sua intervenção junto ao governo do Estado, a fim de viabilizar o reparo da calçada em frente ao CIEP, Brizolão 098, professora Hilda do Carmo Sirqueira, situada na estrada São Vicente, sem número, no bairro Vila Guanabara, 1º distrito deste município. Requerimento número 1513, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Vinícius de Moraes Guimarães, consignando moções de aplauso à excelentíssima senhora Dalva Alves Barros Ritter, Viana, estudante de Engenharia Civil e Gestão Ambiental, pelo seu brilhante desempenho na Universidade Estácio de Sá, e ainda por desenvolver projeto Hortes Verticais, Natureza e Sustentabilidade, no Lar Arco-Íris. Requerimento número 1514, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Vinícius de Moraes Guimarães, consignando moções de aplausos à excelentíssima senhora Gisele Teixeira Saleiro, professora do curso de Engenharia Civil e Gestão Ambiental da Universidade Estácio de Sá, pelo relevante serviço prestado àquela instituição de ensino, e ainda por coordenar o desenvolvimento do projeto Horta Vertical, Natureza e Sustentabilidade, no Lar Arco-Íris. Requerimento 1515, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Vinícius de Moraes Guimarães, consignando moções de aplausos ao excelentíssimo senhor doutor Paulo César dos Santos, fisioterapeuta e psicanalista, pós-graduado em terapias naturais e complementares pelo relevante serviço prestado ao município. Requerimento 1524, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Nivan de Almeida, consignando moções de aplausos ao senhor Antônio Carlos de Santana Bernardes Gomes, embaixador da campanha de conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal SAF, pela relevante contribuição a orientar gestantes a evitar o álcool a fim de não afetar o crescimento sadio do feto. Requerimento 1525, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Nivan de Almeida, consignando moção de aplausos ao excelentíssimo senhor comandante Roland Jean Jacques Mello, presidente da Associação dos Ex-Combatentes da França, pelo relevante serviço que vem prestando em favor das crianças do que caxiense. Requerimento 1526, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Nivan de Almeida, consignando moções de aplausos ao senhor Luiz Carlos Andrade, maestro da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, pelos relevantes serviços prestados junto ao Coral Encanto, formado por estudantes do que caxiense, que vem se destacando no ramo musical. Requerimento 1534, barra 15, do excelentíssimo senhor vereador Wendel Oliveira, consignando moção de aplausos à professora Adenira do Nascimento Ramos, diretora e pedagoga da Escola Ativa, pelos relevantes serviços que vem prestando a esta cidade na área educacional. do excelentíssimo senhor vereador Wendel, consignando moções de aplausos à professora Gleice Sanches Bastos, diretora da Escola Municipal Leões, pelos relevantes serviços que vem prestando a seis anos à frente desta unidade de ensino. ofício número 126 e 127 da Secretaria Municipal de Saúde do CF 2015, da Secretaria Municipal de Saúde, informando sobre repasse de recurso à conta titularidade do Fundo Municipal de Saúde. ofício número 0429 SRRJ, Oeste, barra 15, da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional do Rio de Janeiro, informando que o termo de compromisso PAC número 0426.016, traço 91, assinado em 16 de 6 de 2014, foi rescindido por área selecionada, não possibilitar a execução de projeto. E, conforme o artigo 7 da portaria número 298, barra 2013, não é possível alteração de terreno selecionado. Com fundamento, no artigo 79 do inciso 1 da lei 8.000.666, barra 93, a decisão foi objeto de termos de rescisão contratual assinado em 22 de nove de 2015, o prazo ao qual será levado a publicação no DOAU, no prazo legal. Muito obrigado, vereador. Nesse momento, informo a todos, caras de questões estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. Por ordem de inscrição, convido, então, o ilustríssimo vereador Marquinhos Oi, que possa fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus pares. Boa noite, pessoal da galeria. Boa noite a todos os funcionários, a imprensa, a falada, a escrita. Boa noite a todos os funcionários, e dizer que é muito triste ver essa galeria vazia. É triste demais. É bom ver a população aqui na galeria cobrando, reivindicando o direito do povo. Mas, infelizmente, a galeria é cada vez mais vazia, e aí deixa o político muito à vontade. Eu me sinto bem quando o povo está aqui fiscalizando cada um de nós, cada um vereador. porque é muito bom, é muito bom saber que nós estamos sendo fiscalizados. Deixar a vontade é muito ruim. Bom, senhor presidente, o que me traz nesta tribuna na noite de hoje é para parabenizar a CEDAI, parabenizar a CEDAI, que vem fazendo aí um trabalho de péssima qualidade, horrível. Trabalho, trabalho esse que vem envergonhando os moradores da cidade Duque de Caxias. Por mais que a gente queira ajudar, por mais que nós estamos torcendo para que as coisas possam melhorar, possam acontecer, está difícil. A CEDAI vem fazendo um trabalho horrível. E eu, eu como morador da cidade Duque de Caxias, eu torço muito para que a CEDAI melhore, mas estou vendo que está sendo quase que impossível. E a gente vê a propaganda na televisão pedindo para economizar a água, pedindo para que possa ter responsabilidade, aí pede o morador. Só que a CEDAI está deixando a desejar, porque é vazamento para tudo que é lado e, infelizmente, a gente liga e é uma dificuldade. Não estou aqui reclamando dos funcionários da CEDAI, não. Pelo contrário, a CEDAI tem funcionários muito bons, tem funcionários excelentes, tem funcionários que têm compromisso com a cidade Duque de Caxias, mas, infelizmente, falta condições de trabalho e sem condições de trabalho é muito difícil, é muito difícil mesmo, porque sem condições como é que trabalha? E aí, quem paga a conta é sempre o povo, o povo é que paga a conta e olha que ainda não chegou o calor e olha que o tempo ainda não esquentou de verdade, porque quando esquentar, infelizmente, são os vereadores que vai, os vereadores que fica escutando, porque, na verdade, na verdade, a CEDAI, por enquanto, só está prometendo e nada está fazendo para melhorar, nada, eu estou vendo muita promessa e nada acontece, eu vou dar aqui um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, aqui do centenário, vou dar um exemplo do centenário, centenário, nós temos ali a rua Floresta, que quantos anos sofre, sofrendo ali no centro de Caxias, sofrendo ali sem água, aquela população, você vê as senhoras carregando balde, balde d'água para dar banho, apanhando água para fazer um café, é muito difícil, é muito difícil, você vê, você está aqui cobrando e você vê que a coisa não acontece, e aí a CEDAI, há um bom tempo atrás, prometeu, prometeu os moradores e eu tive uma conversa com alguns funcionários da CEDAI, que eles estavam preparando uma bomba para atender os moradores ali da rua Floresta, e que hoje, eu que defendi a CEDAI, acabo caindo no descrédito com a população, mas eu defendi a CEDAI, porque eu torço que a CEDAI melhore o trabalho, porque melhorando, melhora para a CEDAI, melhora para a população, melhora para todo mundo, mas, infelizmente, a gente percebe que a CEDAI está sucateada, percebe que os políticos, alguns políticos, sucatearam a CEDAI, e aí, aí fica difícil de trabalhar, é difícil para os funcionários da CEDAI, que querem que as coisas aconteçam, eu até entendo eles, mas aí fica fazendo as promessas que não acontece, e eu, eu, infelizmente, eu não tenho como botar a minha cara para defender mais a CEDAI, até porque, eu não tenho compromisso com o CEDAI, nenhum, eu tenho compromisso com a população, e, se essa bomba que eles prometeram não chegar, nós vamos reivindicar de outra maneira, porque, eles só atendem na pressão, e pressão, eu sei fazer, pressão, eu sei fazer, e a população também, depois, não diz que o povo está indo para a rua fazer baderna, o povo não aguenta mais ser enganado, essa mesma bomba, ia atender ali, na rua, rua Emerton, Ferreira dos Santos, que é a antiga camponesa, essa rua, é no centro de Caxias também, esse morro ali, no corte 8, população ali também não tem água, a bomba iria atender três dias na rua Floresta, e três dias na antiga camponesa, até o dia de hoje, nada, mais, agora, por esses dias aí, vão inaugurar o mercado açaí, aí é muito bacana, né, vai, o mercado daquele, vocês acham que não vai ter água para o mercado? O mercado vai ficar igual a população, sem água, mas não vai mesmo, né, porque governar para o empresário é muito fácil, é muito fácil, tem que aprender a governar para a população, eu acho, eu acho não, tenho certeza, que é muito bem-vindo o mercado açaí para a nossa cidade, mas peraí, se não tem água para a população ao redor, será que não vai ter água para o mercado também? Eu duvido, eu duvido, eles vão cortar a água do povo e vai dar água para o mercado, é isso que eles estão mostrando, e aí, eu não vou me calar, por quê? Inaugurou o mercado, eu vou lá, tem água para o mercado, se não tiver água para a população, aí, eu vou estar aqui cobrando, e se depender de ir para a rua com a população, eu vou, vou botar a minha cara e não vou me acovardar, não, porque se tem água para o mercado, tem que ter água para aquela população, por isso, por isso é que eu digo, compromisso, nós temos que ter é com quem colocou, cada político, dentro desta casa, na LERJ, porque a água não é com o vereador, a água é sim, com o governo do Estado, e aí, sobra para os vereadores, e eu não vou pagar a conta de deputado nenhum, não vou pagar a conta de governador, que eu ajudei o governador, eu espero que o governador faça um trabalho de excelência, porque eu não me envergonhei de ir para a rua pedir voto, não me envergonhei, não, eu fui para a rua acreditando, e eu tenho certeza que as coisas têm que acontecer, têm que acontecer, então, eu espero que a CEDAI resolva o problema daquela população, população aquela que acreditou no vereador Marquinho Oi. Excelência, só para concluir. Pode ficar à vontade, vereador. Obrigado. E aí, falando do corte 8 também, eu queria pedir o carinho do prefeito, do governo, porque quando fala do corte 8, nós não podemos esquecer daquela estação do corte 8, que foi bem-vindo para o corte 8, que a tendência é o corte 8 crescer, e tem crescido bastante, o governo tem atuado ali, mas falta, falta ali o guarda de trânsito para controlar, porque a população ali não aguenta, é acidente toda hora, e não tem um guarda de trânsito ali. Infelizmente, infelizmente, o povo passa por um momento difícil ali, e a irresponsabilidade do motorista ali, muitas das vezes é muito grande, e se a guarda municipal, se o secretário, se eles não tomaram a providência ali, nós vamos ter acidente sério ali, e aí, pode-se evitar isso, porque tem tantos guardas de trânsito aqui no centro de Caxias, por que não pode destacar dois ali para o corte 8? Então, muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos vocês, um abraço. Nesse momento, então, eu convido o próximo orador que possa fazer uso da palavra, vereador André Quintanilha. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores edis, boa noite à imprensa, e boa noite a todos os munícipes que ocupam a galeria nesta noite, com imenso prazer que estamos aqui. Quero ainda parabenizar a presença do nosso sempre vereador Jonas Santana, que está nos visitando através da imprensa, do seu trabalho jornalístico, e nesta noite eu subo nessa tribuna, presidente. Dia 15 de outubro é um dia em que devemos nos orgulhar. Nenhum de nós, nenhum de nós, cada um, ser humano presente aqui nesta noite, seria capaz de estar aqui exercendo suas funções se não passasse pelos bancos escolares. Se não passasse pelaquela classe de alfabetização onde aquela tia com muita didática, muita destreza, muita paciência e simpatia estava lá. A A faz a A belinha, porque foi assim que eu fui alfabetizado. Claro que a metodologia, né, a tecnologia de hoje vai permitindo novas maneiras, mas eu quero dizer que a alfabetização é exercida de uma forma plena, de uma forma majestosa por aquelas ou aqueles profissionais que nos ensinam a ler e a escrever. E falando nisso, seja hoje na educação infantil, no fundamental 1, fundamental 2, no ensino médio, técnico, na graduação, na pós, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, aonde você estiver, vai ter um professor te orientando e te mostrando o caminho a seguir para a nossa vida profissional. Então, meus parabéns vai hoje para essa classe que merece todo o meu respeito, eu que sou professor e quero aqui mandar um beijo grande para a minha mãe, professora Aparecida Quintanilha, aposentou esse ano da rede pública do nosso município e da rede privada, a qual eu me espelho, sua dedicação, ela que ocupou todos os cargos possíveis no magistério, desde professora do fundamental, da alfabetização, do fundamental 2, no ensino médio, depois fazendo pedagogia, exercendo o cargo de OP, OE e direção pedagógica e cumpriu seu papel com o brilhantismo, nos criou, seus filhos e hoje eu estou aqui para dizer, mãe, muito obrigado, parabéns para a senhora por essa data tão especial que é o magistério e todos os professores que eu tive, seja na classe de alfabetização, no fundamental, no médio, na faculdade, dizer da minha satisfação de ter tido cada um de vocês, é um momento muito gracioso a gente lembrar e hoje estamos aqui, eu, o professor Nivan, um professor de todos nós aqui, mas professor também como eu de matemática, diretor de escola também como eu, então com imensa satisfação, eu que cheguei aqui garoto e conheci o Nivan, ainda de cabelo cheio Nivan, bigodão, no templos bons, né, e estamos nesse momento aqui, graciados de fazer parte dessa casa, sendo nós os únicos professores dessa legislatura, né. Gostaria, se vossa excelência me concedesse uma parte. A vontade. Eu queria, corroborando com vossa excelência, nesse momento da, de sua fala, dizer que eu até usaria da tribuna também para trazer os meus comentários, os meus elogios, meu discurso para o dia dos professores, mas eu aproveito que de vossa excelência me conceda esse minutinho para eu saudar todos os professores do Brasil, do mundo todo, e lembrar que nós, de uma forma bem singela, e também de uma forma bem tranquila, a gente soube caminhar, enfrentar desafios, buscar alternativas, e construir pessoas. Nessa construção dos ideais de cada um, a gente tem certeza que todos nós professores, de alguma maneira, a gente deixou um pouquinho da gente com esses nossos alunos, e eu tenho certeza que muitos deles, caminhando aí, pela vida, eles saberão, de alguma forma, definir o certo do errado, avançar, crescer de forma digna, com caráter, com dignidade, e é essa a proposta nossa sempre na educação. Vossa excelência sabe, o compromisso que nós temos nesta construção, de formarmos uma sociedade justa, uma sociedade crítica, com cidadãos que saibam exatamente o que querem, e para onde querem ir. Essa é a função do professor, principalmente, alfabetizar, construir talentos, buscar, de alguma forma, inserir em cada um a vontade de fazer o melhor, fazer o bem. Essa é a vida do professor. eu sou muito feliz por ser professor, de ter lutado a vida toda, desde os meus 18 anos, eu comecei muito cedo, e até hoje eu trabalho ainda, e sei o quanto isso é importante para mim, principalmente para mim, o quanto é gratificante para mim, o quanto isso me ajuda no dia a dia, o fato de eu estar ainda desenvolvendo e desempenhando as minhas funções de professor. E sei que a gente precisa muito do professor nesse país, nesse estado e nesse município. Então eu queria aqui, nesse momento, saudar todos os professores da nossa cidade, da rede pública municipal de ensino, da rede pública estadual de ensino, e principalmente da rede que eu pertenço, que é a rede particular de ensino. Nós temos grandes desafios pela frente, vossa excelência sabe disso, como eu, grandes desafios. Então eu queria desejar a todos um dia de muita felicidade, muita saúde, muita paz e muita coragem para que nós enfrentamos com dignidade a nossa grande missão de educar. Então eu queria agradecer a vossa silência, boa parte, desejar aos meus colegas vereadores também, esse sentimento de felicidade que nós estamos tendo nesse momento, em saudar a todas as pessoas da nossa cidade de uma forma digna, honrada, estamos político, porque entendemos que através dela a gente pode mudar alguma coisa e a gente tem mudado, a gente tem feito a parte da gente como professor, como pessoa, como cidadão e a gente sabe que muitas coisas ainda vão acontecer e a gente precisa do bom professor na rede, o bom professor na rede particular e de grandes carácteres, pessoas dignas, honradas, que possam vir e ajudar a construir esse país. Muito obrigado e que todos fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado meu amigo Ivan e a cada professor um grande abraço e não desista, não desista porque além de ser uma profissão nobre, é uma profissão que transforma a vida. E antes de encerrar eu quero agradecer a presença aqui dos meus amigos Silas Henrique, sua avó e a Juju Caramelo que vem nos visitar aí nesta noite, meus amigos lá de Vila Maria Helena puderam hoje perceber o quanto que a gente conhece Vila Maria Helena, ouvindo as histórias do meu pai de cada rua, de cada vizinho, desde a época do nosso amigo vereador Sajiro. Então fica aqui que também, professor, sem educação não há transformação. Boa noite, tudo de bom. Nesse momento, então, queria então convidar aqui o próximo orador inscrito, vereador Fabrício Cordeiro, que possa fazer uso da palavra e quero aqui com muito carinho registrar a presença do vereador João Santana e também a presença aqui do vereador Geraldo Móvel, meu tio, ser sempre presente nesta casa, se quiserem, na verdade, participar aqui no plenário, que possa tomar aqui os assentos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, meus colegas vereadores, boa noite, público da galeria aqui presente, boa noite aos funcionários dessa casa, boa noite à imprensa aqui presente, resistir à presença também do sempre vereador Geraldo Móveis, grande amigo, e queria parabenizar os professores pela grande importância que ele tem na vida de todos nós, nada mais justo eles terem um dia para comemorar essa profissão tão linda, tenho várias pessoas na família que são professores, então, deixo aqui meus parabéns para essa classe tão sofrida, mas que merece todo o respeito de todos nós. Mas o que me traz aqui nessa tribuna é para fazer uma denúncia, recebi uma denúncia no meu gabinete de que uma empresa de ônibus estava fazendo uma linha pirata sem autorização do DETRO. Notifiquei, mandei um ofício para o Departamento de Transporte do Estado solicitando informação da linha Pilar Passeio. e fui respondido pelo DETRO que essa linha não existe, não está registrada naquele órgão e que essa empresa, a empresa de ônibus União faz transporte pirata, vereador Marquinhos, oi. Ela faz transporte pirata. Se tem uma linha que não tem autorização dos órgãos públicos, não foi licitada e está funcionando, é uma linha pirata. Estou encaminhando a denúncia para os órgãos competentes, porque além de fazer transporte alternativo, essa empresa está sonegando imposto, irei encaminhar a denúncia para o Ministério Público também, para ser apurado, ser negação fiscal. É um absurdo, eu acho que nós, dessa casa aqui, já chegou a hora de expulsar essa empresa do município. Há uns seis meses atrás, foi noticiado no jornal Extra que essa empresa, vereador Wendel, clonava ônibus. Tinha ônibus com a mesma numeração, fazendo a linha Caxias e a linha Central. Mais um crime, sonegando impostos. E agora, pela segunda vez, essa empresa encontra-se na mesma situação. Nós, como fomos eleitos pelo povo, para fiscalizar, temos a responsabilidade de expulsar essa empresa da nossa cidade. Vou fazer requerimento aqui e vejo vários vereadores aqui batendo nessa empresa que presta um péssimo serviço, que não é empresa digna de estar aqui na nossa cidade e espero contar com a colaboração de vocês, meus amigos. Vossa Excelência permite uma parte? Pois não, vereador. Só para parabenizar a Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho que vem fazendo, parabéns, trabalho de responsabilidade e dizer para Vossa Excelência que eu estou junto com Vossa Excelência porque eu sempre subi aí na tribuna para cobrar essas empresas da cidade Duque de Caxias que possam fazer um trabalho de responsabilidade e respeitar a população porque essa não é a verdade, o trabalho é de péssima qualidade, o trabalho é horrível, aí você vê, não pode ter o transporte alternativo que cinco horas da manhã eles estão por aí perseguindo o trabalhador, não é verdade? Mas não dá condições à população de se locomover. Então, parabéns, estou com Vossa Excelência, tem que estar junto do povo e é desse jeito. Parabéns. Obrigado, vereador. Já fiz requerimento para a Secretaria de Serviço Público e Transporte, para que veja, vou mandar cópia desse ofício que foi mandado pelo Detro, para fiscalizar essa linha, peço ao nobre vereador Tiago Barreto, que é presidente da Comissão de Transporte, que possa convocar essa empresa para prestar esclarecimento para essa casa e não vamos, não vou me calar, vereador, e tenho certeza que essa casa também não vai se calar diante desse absurdo. Eu acho que nós temos que ter uma reunião com o prefeito para poder botar essas coisas em pauta e mostrar para ele que essa empresa não é digna de estar na nossa cidade. Uma empresa que vem cometendo crimes a empresa que vem desrespeitando a população da nossa cidade, como lá em Parada Morabi, como eu já reclamei aqui nessa tribuna várias vezes, eles fecham a entrada do bairro, não respeita a população, não respeita os moradores do bairro. Então, eu deixo aqui minha indignação, a minha revolta com essa empresa, com essa empresa que vem fazendo esse absurdo, mas a partir de hoje, depois que eu recebi esse ofício do Detro, ela não vai mais fazer o que quer dentro da cidade, porque ela vai ter que responder ao Ministério Público os crimes que ela vem cometendo dentro da nossa cidade. sonegação de imposto não vai ficar assim. Estou encaminhando um ofício e a denúncia para o Ministério Público para que isso seja apurado. Uma boa noite, muito obrigado. Parabéns, vereador. Nesse momento, antes de encerrar a sessão, eu queria aqui também fazer uma lembrança aos professores e aqui nessa casa, muito bem representado pelo vereador André Quintalilha, pelo vereador Nival Meida. Quero aqui deixar o carinho especial a esse profissional que tem uma grande influência na formação do ser humano. Então, aqui, eu queria deixar todo o meu carinho, o carinho dessa casa, aos professores dessa cidade, aos professores desse Brasil, pela importância que eles exercem nessa belíssima profissão. Nesse momento, não havendo mais nenhum orador escrito, não tendo mais nada a tratar nessa noite de hoje, a sessão Pino Cerrado, convido a todos para a próxima sessão no Diário Argimental. Muito obrigado.